Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como trocar o nome de graça no Free Fire tutorial atualizado Então vou mostrar pra vocês aqui um passo a passo pra você que quer tá trocando o seu nome no Free Fire de forma totalmente grátis Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar prudente de todas as novidades, dicas de Free Fire E se for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas Bora pro vídeo E bom, era o seguinte, então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como trocar o nome grátis aqui no Free Fire Eu vou passar pra vocês um tutorial passo a passo pra você trocar o seu nome no Free Fire de forma gratuita Então a primeira coisa que eu quero estar mostrando pra vocês é como trocar o seu nome aqui no Free Fire Então você vai vir aqui no seu perfil, né? Então vamos acessar o nosso perfil e aqui tem a parte aqui com o seu nome E aqui você vai estar trocando o seu nome e aqui você pode estar digitando aqui o nome que você quiser Vou deixar assim só variando mesmo, só pra fazer uma demonstração pra vocês E pra você estar trocando o seu nome você precisa ter 800 diamantes ou então o cartão de troca nick, né? O cartão de troca de nome aqui no Free Fire que a Garena removeu Eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente pegava esse cartão de troca de nome, né? Cartão de troca de nick aqui no Free Fire anteriormente Então você vinha aqui na sua guilda, né? E você conseguia estar coletando aqui o cartão de mudança de nome, né? Então tinha aqui algumas recompensas que você conseguia estar trocando, né? Você juntava esse token de guilda e você conseguia estar trocando aqui por itens, né? Por alguns prêmios e você ia juntando esse token de guilda aqui, né? Você vinha aqui na loja de trocas e você trocava aqui pelo cartão de troca de nome, né? O cartão de troca de nick Mas como vocês podem ver aqui, as guildas foram atualizadas E nesse novo sistema aqui não tem como você estar coletando o cartão de troca nick O cartão de troca de nome aqui no Free Fire Então é impossível você estar trocando agora o cartão de troca de nome aqui na guilda do Free Fire Mas tem um método aqui pra você conseguir esse cartão de troca de nome E eu vou mostrar agora pra vocês como você faz pra pegar esse cartão de troca de nome De forma totalmente grátis aqui no Free Fire Então tem um evento acontecendo aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui que é o evento presente assustador Então tá rolando esse evento aqui E você pode garantir aqui o cartão de mudança de apelido Cartão de troca de nome, cartão de troca de nick Como você preferir chamar Então tá rolando este evento aqui E nesse evento você consegue o cartão de troca de nome Então vou coletar aqui junto com vocês as recompensas Então tem aqui tickets de ouro royale Também tem aqui esse outro ticket E o mais importante, né? Que é o cartão de troca de nome, cartão de troca de nick Então basta você sobreviver aqui por 30 minutos Jogar partidas, né? E sobreviver por 30 minutos Que você garante aqui o cartão de troca de nome De forma totalmente gratuita Então vou coletar aqui junto com vocês Então como vocês podem ver aqui Cartão de troca de nome Gratuito Então pra todo mundo Então basta você vir aqui e completar esse evento Que basicamente é só você entrar no jogo, né? E jogar aqui 30 minutos E você já garante aqui o seu cartão de troca de nome De forma totalmente grátis Então é assim que você vai fazer Pra conseguir pegar o cartão de troca de nome, né? É assim que você vai fazer Pra pegar o cartão de troca de nick De forma grátis aqui no Free Fire E é assim que você vai trocar o seu nome De forma gratuita aqui no Free Fire Depois você vem aqui no perfil Vem aqui pra trocar o seu nome E você vai tá colocando aqui O nome que você quiser E depois você vai aqui em confirmar E vai tá utilizando o cartão de troca de nick Pra você tá coletando aqui, né? Pra você tá trocando o seu nome de forma gratuita Então basta você vir aqui E coletar, né? Neste evento que tá rolando Então você vem aqui e coleta O cartão de troca de nick E você pode tá trocando O seu nome de forma gratuita Aqui no Free Fire Então é assim que você faz Pra trocar grátis O seu nome Tutorial atualizado Aqui no Free Fire Chegou a hora Solta o som E... Bom, galera, o vídeo foi esse Então um vídeo rapidinho Que só pra mostrar pra vocês Como trocar o nome grátis Aqui no Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL